Olha o setor policial muito movimentado este final de semana na cidade de Marialva. Muita droga apreendida, inclusive craque e maconha foram apreendidas. Policiais militares junto com a PRF apreenderam várias drogas. É isso mesmo, doutor? Exato. Do feriado de quinta até hoje foram apreendidas em torno de 600 pedras de craque, quatro pessoas presas e um quilo e meio de maconha apreendido. Inclusive também tem um rapaz que está foragido, né? É, ele já está identificado, possivelmente em breve sairá o mandado de prisão dele, pois trata-se de uma pessoa que estava junto com a outra, traficando, e no momento da abordagem na PRF ele saiu disparado e não foi possível a sua apreensão. E a polícia civil está investigando também, né, essas pessoas? Com certeza. A partir do momento que elas são trazidas para cá, a gente dá continuidade nas diligências. Tem outras pessoas envolvidas, a gente investiga as origens dessas drogas, para quem eram vendidas, tem objetos apreendidos que possivelmente foram objetos de furto ou de roubo. Então todas essas demais diligências a gente dará continuidade no decorrer da semana. Esses carros que estão detidos no pátio da delegacia, eles não têm fiança para tirar eles, né? Como foi o tráfico de drogas? É, possivelmente eles perderão esses carros. A justiça entende que estavam sendo usados, né, por eles. Com isso a justiça entende que cabe a pressão desses carros, possivelmente serão encaminhados para a Fundação Nacional de Combate à Droga, e será usado para este fim. Bom, tá aí as informações. Muita droga prendida e gente que foi preso. Policiais militares, juntamente com a Civil, trabalhando muito na cidade de Marial. Trabalhando com as imagens de Alan Jones, Diogo Scamparini, para o Maringa Alerta.